Olha só, a popularidade nas redes sociais não necessariamente se traduz em influência sobre o público. Há perfis de famosos, por exemplo, que por mais que tentem, não conseguem modificar o comportamento do consumidor, de seus seguidores, para que consumam os produtos indicados por eles. Isso ocorre, pois o que define se uma pessoa irá conseguir influenciar o comportamento de outra é a sua capacidade de comunicação e o potencial de gerar uma comunicação forte e humana com o público. Afinal, o bom influenciador é aquele que se comunica bem, porque sua mensagem é genuína e vem de um desejo de querer ajudar as pessoas. O que você fizer as pessoas sentirem é o que irá te fixar na mente delas. Você acredita nisso? Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai falar dos passos fundamentais para você construir um conteúdo mais humano e que gere mais conexão com os usuários. A gente tem aqui com a gente a Rejane Toigo, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing. Rejane, seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Eu que agradeço muito o convite e estou me sentindo em casa já. Ótimo. Olha, a gente tem uma pergunta mais pessoal para começar esse InsiderCast. A gente descobriu que você é uma ex-dentista que trocou o consultório dentário pelo marketing digital. Quando que você descobriu esse seu talento para trabalhar com as mídias sociais e se tornar uma especialista, uma estrategista nesse tema? Olha, desculpe, eu não sou muito romântica e nem vou falar de romantismo, tá? Eu não descobri um talento, eu simplesmente tinha dívidas a pagar e precisava arranjar um jeito de saudá-las. Então, eu vislumbrei naquele momento que as redes sociais iriam bombar e que o e-commerce ia funcionar muito dentro das redes sociais. Na verdade, eu fui levada pela ideia de um professor meu de pós-graduação na FGV que me falou isso e naquele momento ele abriu a visão. Eu falei, gente, a rede social é realmente o novo momento. Isso foi em 2009 para 2010. Então, eu precisava dar um jeito no meu negócio. Entre ser dentista e fundar a Like, eu fui lojista. Então, eu tive uma rede de lojas e eu não tive sucesso. Eu montei lojas em shoppings, shoppings caros, shoppings Iguatemi. E eu tive muita dificuldade financeira no final desse meu projeto. E eu fui buscar e entender como funcionava o e-commerce, como funcionava o digital para quem sabe, para tentar levar o meu negócio para o digital. E nesse momento eu entendi que o meu negócio não tinha jeito, que eu tinha um problema de modelo de negócio. Mas, nesse momento, eu conheci redes sociais e entendi que a conexão entre as pessoas estava muito forte ali e que isso poderia ser o futuro como de fato foi. Então, foi mais uma necessidade, que eu digo, a necessidade é a mãe da criatividade. Eu não queria mais as lojas, eu também não queria mais ter tantos funcionários quanto eu tinha e eu não queria trabalhar como funcionária nem como dentista. Então, eu vi uma oportunidade de ser consultora de redes sociais num período que não existia isso. As agências digitais não existiam, existia agência de publicidade. Então, eu fui o ponto de criação de conteúdo dentro de um cenário que ainda era embrionário para isso. Essa é a minha história, foi necessidade mesmo. Olha só, começou carpindo o mato lá atrás e foi muito interessante o que você falou, essa questão do reposicionamento da sua vida, da sua carreira. E o quanto é genuíno falar, não, eu precisava pagar minhas contas e precisava mudar. Quando alguém diz para mim assim, ah, eu estou começando do zero, eu digo, ótimo, eu comecei de menos um milhão, porque eu devia exatamente um milhão há dez anos atrás. Então, assim, você está no lucro, né? Você está começando do zero. Com certeza. Esse, com certeza, vai ser um episódio que vai inspirar muitas pessoas a partir do menos mil, menos um milhão, para começar agora a sua estratégia, talvez um reposicionamento de carreira. Rejane, a gente não está sozinho aqui, a gente tem mais dois amigos nessa nave-mãe chamada InsiderCast Talk Show. E o primeiro deles é o menino das luzes de Santos, de todo o litoral paulistano, o menino que usa havaianas no inverno, com meia, é o Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. Ah, já foi minha época de usar havaianas. Agora é só aqueles chinelos, você slider. Raider, melhor coisa do mundo, viu? Não precisa arremendar havaianas, né? Quando quebra, isso daí já passou. É Raider ou não? Pode fazer uma merchan aqui? É tipo Raider. Pronto, deixa assim. É isso aí. Eu acho bem legal a história da Re, acho que eu vou aprender bastante. Também comecei a trabalhar muito com o marketing digital, influência, essas coisas lá em 2014. Então, já faz um tempinho aí, parece que foi ontem. Então, eu acho que assim, acho que dá para lembrar um pouquinho que era tudo mato, realmente. Como ela disse naquela época, né? A Michelle deve ter começado um pouquinho antes até. Não tinha agência focada no digital, né? Era só publicidade, assim. Quando a gente conversava com o pessoal dessas agências, eles... Não, então vamos adaptar aqui. Vamos fazer desse jeito que a gente faz aqui para as outras mídias. E não dá certo, né? Não dava certo. Então, a gente vai aprender bastante com ela aqui. Mas a gente não está sozinha não, né, Fábio? A gente também tem aqui a Bá Rodrigues. E aí, Bá? Como é que você está? Muito frio por aí? Hoje eu estou quase desligada aqui. Também nem precisa, né? A gente está parecendo que está numa geladeira ultimamente. Olá, Insiders! Desculpa, Cleiton, te tirei aqui. Mas, olá, Insiders! Se lá fora está frio, congelando, né? Se estamos aqui neste clima invernal, neste episódio teremos muito calor humano, muitas coisas a aprender. E, para isso, já vou chamar todo mundo de volta para que a gente continue esse papo que tem muito a agregar a todos nós e a vocês também. E eu já vou puxar aqui todo mundo para eu fazer a primeira pergunta oficial, vamos dizer assim, desta pauta. Fica tranquila, a Rê. A gente espera. A Rê está com probleminha de tosse. Se quiser tomar uma água, fica à vontade. Tomou uma água, já ponhei aqui. Está tudo certo. Eu também estou aqui já meio a garganta coçando, então estamos juntos. Bom, Rê, voltando aqui para o cerne da questão, a popularidade nas redes sociais não necessariamente se traduz em influência para o público. É isso mesmo? E por quê? Então, eu costumo dizer que a gente não pode confundir popularidade com influência. Popularidade é quando as pessoas gostam de você. E influência é quando as pessoas te ouvem. E existe uma larga diferença, né? Todos nós, a gente tem um amigo que é super popular, que está em todas, mas quando a gente vai pedir um conselho, às vezes, não necessariamente, a gente vai se reportar a essa pessoa. E, às vezes, a gente tem uma pessoa que, quando ela fala, todo mundo ouve. E a mesma coisa acontece no digital. A gente tem pessoas muito populares, mas a gente tem pessoas muito influentes. E quando essas pessoas falam, elas são repetidas, elas são compartilhadas, elas são promulgadas, porque elas têm uma capacidade de oratória, de comunicação, mas também elas construíram uma marca pessoal forte que faz com que ela seja um norte para as pessoas, em termos de ideias, em termos de posicionamento. É. E é possível mesmo para quem, mesmo quem está começando, iniciando a sua criação de audiência, desenvolver mecanismos para que essa comunicação se torne mais eficiente, e assim a pessoa consiga se tornar um comunicador, ou um influenciador efetivo? Sem dúvida. É possível, sim. Já me perguntaram, ah, isso é possível para qualquer pessoa? Se desenvolve carisma, ou se desenvolve habilidades? Eu acredito que no grau de cada um, se desenvolve. Então, o importante é a gente entender que eu não posso me comparar com outra pessoa. eu tenho que me comparar o meu desenvolvimento comigo mesmo. Então, aonde eu estava e aonde eu cheguei. E eu posso dizer para vocês que eu tive muita dificuldade de comunicação, eu tinha dificuldade com a voz, eu fiz teatro antes de gravar vídeos, eu fui para a fonoaudióloga, porque a minha voz era muito estridente. Então, assim, talvez eu não seja a melhor comunicadora do mundo, mas com certeza eu sou a melhor comunicadora do que eu seria se eu não tivesse me desenvolvido. Então, é isso que as pessoas precisam pensar. Quais são os meus objetivos? O que eu preciso fazer para atingir os meus objetivos? E me comparar comigo ontem, né? E não com a pessoa que está, talvez, que tenha uma aptidão maior ou que venha de outros contextos, né? Diferente do meu. Rê, você fala muito dessa questão do desenvolvimento. E a gente tem uma pergunta aqui, um pouco mais pessoal, que é a nossa pergunta coringa. E a gente queria saber um pouco fora do seu trabalho, né? O que você... O que mais te satisfaz quando você está com o seu filho? A gente sabe que o seu filho já é um adolescente. O quanto é desafiador ter um filho adolescente, né? O quanto é feliz também, né? Você tem os dois lados na moeda. Mas o que mais traz alegria nessas interações com o seu filho, nas suas horas de folga do trabalho? Sabemos que você trabalha demais como uma executiva. Mas o que te traz mais alegria nesse contato com o seu filho? Perceber que ele pensa. Perceber que ele reflete sobre todas as coisas. e perceber que eu consegui fazer com que o Vicenzo fosse uma pessoa que entende que autoconhecimento é fundamental para qualquer coisa. Então, essa é a minha alegria. Eu juro que eu pensava que a adolescência ia ser o momento mais desafiador. Mas ela está sendo tão... A adolescência do meu filho está sendo tão maravilhosa. Ela está sendo tão incrível que às vezes eu vejo pessoas com problemas com filhos adolescentes e eu não estou passando por isso. O Vicenzo foi uma criança muito difícil. Foi uma criança muito ativa. Então, a gente tinha muito trabalho com ele. E aí eu pensava meu Deus, a criança na adolescência. E na adolescência ele é justamente um adolescente que gosta de filosofia, que gosta de pensar, que adora estudar, que lê um livro por semana, que já não está na escola há três anos, né? Agora que ele vai fazer o supletivo do primeiro grau, mas mesmo assim ele é um adolescente pensante. Então, isso me dá... Eu vejo a luz no fundo do túnel para essa nova geração quando eu olho para o meu filho. Rê, agora retomando a pauta, mas puxando um pouquinho da tua resposta sobre o Vicenzo, conteúdo, que é uma coisa que a gente vai carregando e vai construindo, né? A nossa bagagem ao longo do tempo é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Conteúdo, a nossa marca pessoal, a marca da empresa que a gente vai trabalhar. Mas o que a gente precisa para definir uma estratégia mesmo para as redes sociais, né? A gente precisa priorizar a produção de conteúdo, a gente precisa gerar mais humanização, mais sintonia. Como que funciona esse processo? Na minha visão, tudo parte do objetivo, né? Porque hoje o negócio está tão na moda que a pessoa vai, às vezes, buscar a rede social, até a empresa ou uma pessoa, e ela quer só visibilidade. Mas ela não tem um objetivo concreto. Para que vai servir essa visibilidade? Para que eu vou buscar a visibilidade? para que eu vou buscar a notoriedade? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma pessoa ou a gente atende muitos profissionais da área da saúde ou uma empresa, é a gente definir com essa empresa, com esse negócio, quais são os teus objetivos, objetivos concretos. Aonde você quer chegar? Porque a notoriedade, ela é muito intangível. Ou ser famoso é muito intangível e é uma coisa que pode frustrar. quando você percorre caminhos através de uma coisa intangível, você se frustra porque você não tem concretamente o que é chegar lá, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente trabalha. Quais são os objetivos? E em cima desses objetivos, a gente traça toda a estratégia de conteúdo para atingir esses objetivos. Então, com quem eu tenho que falar? Aonde estão essas pessoas? Quais são os assuntos que vão remeter a mente da pessoa aos meus objetivos? Isso é parte de uma estratégia. Como que essa pessoa se comporta? Qual é o perfil psicológico e o perfil comportamental digital dela para que eu possa colocar o conteúdo na frente dela? Então, isso é determinante para a construção de uma estratégia. e eu não atendo. Hoje, na Laika, a gente tem uma clareza que quando a gente não consegue definir com uma empresa os objetivos claros e tangíveis, a gente prefere não atingir, porque senão a gente vai ser instrumento de um caminho que a gente não sabe qual é. Isso é verdade. Tem muitas pessoas aí que querem fama por fama, mas não sabem nenhum objetivo do porquê. Exatamente. O reconhecimento meio vazio, assim, né? Super. Então... É, continuando falando sobre o conteúdo estratégia, eu queria aprofundar um pouquinho ainda mais sobre isso. Então, como compreender o DNA do conteúdo que nós queremos produzir? É realmente necessário encontrar a sua personalidade dentro desse conteúdo e deixar essa personalidade em evidência nos assuntos e na forma que o conteúdo é produzido? É muito necessário, porque quando a gente vai expor alguma coisa, quando a gente vai falar com alguém, você tem que ter o seu jeito próprio de falar, você tem que ter o seu posicionamento único, que é uma coisa que a gente trabalha muito, a gente encontra para a empresa, para o negócio, o posicionamento único, que é o diferenciador. Então, é esse posicionamento que vai fazer a audiência te enxergar, essa pessoa é dessa forma, isso é a cara dele, isso é bem uma coisa que essa pessoa diria ou que essa empresa faria. então, você pode ver que toda empresa, nem digo assim, a empresa tem um excelente conteúdo, mas toda empresa que tem um excelente produto, que tem um excelente branding, é porque ela tem um posicionamento claro, ela tem especificidade nesse posicionamento, então, isso faz parte do DNA. Na verdade, o DNA de conteúdo que a gente chama, ele passa pelo posicionamento único, pela proposta única de valor, então, o que que esse conteúdo vai agregar na vida da pessoa, como que a pessoa vai consumir esse conteúdo e a maior transformação que esse conteúdo vai trazer para a pessoa. Então, eu consumo o conteúdo de tal empresa porque eu tenho uma relação com o produto, mas também porque aquele conteúdo agrega uma transformação na minha vida, uma transformação prática, eu pego aquilo e faço alguma coisa. Pode ser me divertir? Pode ser aplicar de várias formas, pode, mas ele tem que causar alguma transformação e quando a empresa não sabe ou quando o negócio não sabe qual é a transformação que cada conteúdo ou que o conjunto de peças vai causar na pessoa, precisa causar nas pessoas, na sua audiência, a gente tem problemas na produção, a gente tem uma, o conteúdo fica genérico, ele fica inespecial, inexpressivo. Rê, você fala muito da questão da estratégia do DNA e do como a empresa, a pessoa faz as outras pessoas sentirem e como elas vão fixar isso na cabeça delas. Inclusive, você é neurocientista também, entende muito bem. Não posso dizer que eu sou neurocientista, eu sou neurocuriosa. Neurocuriosa. Neurocientista é quem faz experiências científicas, né? Você procura estudar a cabeça do consumidor, da jornada. Como que é esse processo da pessoa, empresa, marca, fazer as outras pessoas sentirem e ter esse poder de fixação na mente? Como que funciona? Como que a gente pode fazer isso de uma forma efetiva? Bom, eu estudo o que os neurocientistas descobriram para ver o que eu consigo contextualizar no marketing e entender melhor o processo decisório das pessoas, tá? Então, nós temos um prêmio Nobel que é um americano chamado Eric Kendall que ele descobriu uma substância que forma a memória, que transforma a memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Essa substância é uma proteína chamada Krebs e esse neurocientista que ele na verdade é um ele é um psicanalista, ele tem origem judaica e ele foi estudar os traumas, ele descobriu essa proteína porque ele foi estudar por que que as memórias se repetem na mente das pessoas e a gente não consegue esquecer de um fato. E aí a gente tem que entender que a memória não é um filme, a memória não é o HD de computador, a memória se forma na hora que a gente sente, a memória está arquivada no nosso cérebro em forma de sensações e pra gravar na memória, uma coisa que grava na nossa memória é porque houve a secreção da Krebs, por exemplo, se a gente vai dar um exemplo que é um exemplo clássico, todo mundo lembra aonde estava em 11 de setembro, você lembra daquele dia, você lembra às vezes da roupa da pessoa que você estava, você lembra de fatos, aquilo é muito vivo na memória, por quê? Porque foi um fato que foi impressionante, nos deixou perplexos, nos emocionou, o cérebro não diferencia uma emoção boa de uma ruim, então a gente grava essa sensação e essa sensação é o que produz a memória quando a gente vai recorrer a esse dia, quando a gente vai recorrer a esses fatos e isso se deve por causa da CREB e a CREB é secretada quando nos emocionamos, então uma marca que é capaz de criar um vídeo, que é capaz de criar um filme, que é capaz de associar o seu nome, toda a sua emblemática a uma situação que emocione as pessoas, ela vai ficar atrelada no emocional da pessoa e na hora que ela vai fazer a escolha, que a escolha é inconsciente e a escolha é determinante, as nossas emoções são determinantes na nossa escolha de forma inconsciente, a pessoa vai escolher aquilo a isso, por quê? Porque ela tem uma sensação que a faz decidir, então tudo que a gente conseguir gravar na memória das pessoas vai acontecer por causa da emoção, daquilo que ela sentiu quando ela teve contato com a marca, quando ela teve contato com aquela cena, quando ela teve contato com aquela história que a gente contou. Eu acho que você já deu algumas dicas e alguns passos aqui, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho quais são os fatores que a gente precisa para gerar uma conexão, você estava falando aí da emoção, que eu acho que é um desses fatores inclusive, mas como é que a gente acessa para valer os usuários das redes sociais, como é que a gente se aproxima desse público? Na minha visão, hoje não há nada mais importante do que a narrativa, tá? Então, a gente conseguir desenvolver uma narrativa que prenda a atenção da pessoa e gere identificação, então aí veja como é importante a gente entender quem está lá do outro lado, porque eu não vou gerar identificação com qualquer pessoa, eu não vou gerar identificação com todas as pessoas, mas eu vou gerar identificação com algumas pessoas, que o ideal é que elas sejam pretensas consumidoras ou propensas consumidoras daquilo que eu vendo, mas a narrativa e até eu acho importante a gente falar disso, porque alguns influenciadores vendem mais, outros influenciadores, apesar de ter grandes audiências, vendem menos, e se a gente for fazer uma análise, isso está atrelado à narrativa que eles conseguem construir em cima dos fatos. Então, assim, eu posto no meu stories, ah, compre esse produto e tal, e o grupo de pessoas compram, agora se eu conseguir desenvolver uma narrativa de por que esse produto modificou a minha vida, por que eu estou falando dele, o que ele significou para mim ou para outras pessoas, eu vou ter um outro tipo de adesão, eu vou ter um outro tipo de conexão com as pessoas. Então, a história, a narrativa, eu acho que hoje é o detalhe, a cereja do bolo de qualquer base bem feita, de qualquer construção de relacionamento digital bem feita. Rê, e o que que te traz mais desafios e alegrias no seu mercado de atuação? Você poderia falar um pouco para a gente? deixa eu ver, alegria hoje é saber que eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro, eu realmente assim, o dinheiro é muito importante, eu não vou mentir para vocês, eu já, como eu já falei, eu já tive, eu acho propósito, tudo muito legal e tal, mas gente, sem dinheiro a gente não faz nada e com dívidas, né, a pessoa com aquela preocupação financeira, não tendo as suas necessidades básicas, não sabendo aonde vai morar, com dificuldade de pagar o aluguel, com dificuldade de comprar comida, não podendo escolher a escola do seu filho, isso é uma coisa que me toca muito, eu não quero nenhuma pessoa no mundo nessa situação, então, quando eu recebo a voz dos meus alunos dizendo que aprenderam coisas comigo, que os tiraram dessa situação, isso realmente me comove demais, isso assim, eu até vou dizer pra vocês, eu não escolhi um propósito, esse não foi uma coisa escolhida ou pensada, mas hoje isso é o que me faz feliz, isso me faz mais feliz do que o dinheiro que eu ganho, é saber que uma pessoa saiu da vulnerabilidade de não ter dinheiro, porque a pessoa que não tem dinheiro fica vulnerável e ela está conseguindo levar a sua vida dignamente, isso é muito importante pra mim, e outra coisa mais importante são as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, então, eu saber que através de tudo que eu passei de ruim, de tudo que eu fiz pra chegar até aqui, hoje, tem pessoas que através do meu trabalho conseguiram comprar uma casa, conseguiram comprar um carro, tem dinheiro guardado, e a gente fala muito sobre dinheiro na Like, a gente fala sobre aplicação de dinheiro, a gente fala sobre economizar dinheiro, então, isso é o que me faz mais feliz, eu até vou dizer mais, isso é o que me faz trabalhar ainda, tá, essa sensação é o que me faz, me move, me levanta da cama todos os dias. E o meu desafio nesse mercado é lutar por um mercado ético, sabe, é saber que é possível você falar a verdade, mesmo assim, vender muito, é possível você se sobressair, você ganhar o seu dinheiro, você ter êxito sem você precisar passar em cima de ninguém, é possível você fazer marketing sem mentir, sem enganar ninguém, então, isso é um desafio, já foi até um paradigma pra mim, eu já ouvi coisas do tipo, ah, você nunca foi pobre, então você não vai, né, eu já fui endividada, mas não que eu passei necessidade, você não vai conseguir, você precisa inventar uma história em torno da tua história, gente, não é nada disso, não é por aí, então o meu desafio é lutar pelo marketing da verdade, é lutar pelos direitos autorais das pessoas na internet, que é uma coisa que eu acho muito importante, é lutar pra que não existam mais fake news, pra que as pessoas consigam, enfim, que o ambiente da internet seja mais seguro, esse é o meu desafio. A gente falou agora dos desafios do mercado de atuação, Rê, mas a gente queria falar também dos seus desafios, seus maiores desafios pessoais e profissionais, é a pergunta clássica aqui do Insidercast Talk Show, a gente queria que você falasse um pouquinho o que moldou a rede hoje que não está presente na capa do LinkedIn, do Instagram, conta pra gente. O meu desafio pessoal hoje é envelhecer, tá? Envelhecer não é uma, não é uma, vamos dizer assim, uma coisa fácil, né? Você lidar com a idade e você lidar com a sua finitude, porque chega, depois você passa dos 45, você entende que você vai morrer, entendeu? Então, esse é o desafio. Pra mim, é um desafio, porque parece que tem tanta coisa que eu quero fazer, então, e eu já começo a sentir que nem tudo é possível, porque a gente perde ao longo dos anos, a gente ganha muita experiência, mas a gente perde agilidade. Então, esse é um desafio. Meu desafio pessoal é morrer velhinha e lúcida. Se der, é isso que eu quero. E o meu desafio profissional é fazer crescer a empresa fazendo crescer as pessoas. Esse é o meu principal desafio profissional. Às vezes, eu vejo, assim, empresas com 2 mil funcionários e eu penso, gente, como é que eles fizeram? Porque é tão difícil, né? Quanto mais a gente cresce, mas eu vejo, gente, mas e agora? Entendeu? Nossa, agora? Agora a gente já tem 53 pessoas, mas e agora? Ah, mas aí a gente vai precisar contratar mais 10, mas gente, mais 10 pessoas. Então, o meu desafio é esse. Como é que a gente leva a cultura da empresa para uma, para crescimento, né? Como é que eu levo aquilo que a gente tem hoje, assim, que a gente é uma empresa pequenininha, como é que a gente tem 200 colaboradores e permanece ainda com os mesmos valores e com a mesma cultura? Esse é o meu desafio profissional. Rê, mais rápido que um raio, chegamos ao fim do episódio. Já foi muito rápido. E então, já aproveitando a deixa, né, do seu trabalho, inclusive, queria pedir para você um recado final e, obviamente, as suas redes sociais para que a gente possa te encontrar e continuar batendo um papo, conhecendo mais sobre você e a like, por favor. Então, o meu recado final é uma frase que eu gosto e que eu sempre digo e para quem está ouvindo esse podcast vai se encaixar perfeitamente. Obrigada por estudar, porque quando a gente estuda, a gente transforma o mundo. A gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode parar de aprender. A gente precisa ter humildade para continuar aprendendo sempre. Então, esse é o meu recado. E até porque aprender é ser feliz, né? quando a gente tem gosto por aprender é que a gente é feliz. A única forma de ser feliz eu acho que é gostar de aprender a ser alguém melhor todos os dias. Então, esse é o meu recado final. Minhas redes é arroba Regenito Igo que é no Instagram, TikTok também Regenito Igo e YouTube também Regenito Igo. Então, todos os lugares é só colocar Regenito Igo que vai me encontrar. Regenito Igo muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por dividir a sua bagagem profissional, as suas experiências pessoais e os seus como é que eu posso dizer as suas cabeçadas no sentido de ter quebrado e ter se reconstruído, ter se reinventado e nunca ter desistido de aprender e buscar conhecimento, de se conhecer, né? esse autoconhecimento, de saber envelhecer. Eu acho que é tão importante, né? Ontem, né? Para quem não acompanhou, mas que vai ouvir em seguida aqui o episódio da Rê, a gente conversou com o João Catalão, que é um speaker português, que ele falou muito sobre a embalagem e o conteúdo, né? Que a embalagem, nossa carcaça, o nosso exterior, às vezes não reflete o nosso conteúdo, né? Que ele tem uma embalagem de 66 anos, mas um conteúdo de 18. Então, é um pouco dessa eterna busca de aprendizado que a gente precisa ter, né? De se reinventar e não só buscar uma relevância sem uma... algo a mais por trás, né? No caso do que a gente conversou hoje com a Rê aqui, que vai moldando essa persona que a gente é, né? a gente vai se redescobrindo, se reinventando e se renovando a cada dia. Acho que, para mim, é um pouco do que fica hoje aqui, dessa aula de marketing digital que a gente teve com a Rê hoje e queria agradecer mais uma vez vocês, insiders, por estarem com a gente aqui nesses mais de 280 episódios. Agradecer a Pathy de Mênis que está aqui no bastidor acompanhando a nossa entrevista que foi a nossa primeira ouvinte do conteúdo de hoje e agradecer vocês, insiders, claro, por sempre estarem aqui mais uma vez, já agradeci antes, mas vou agradecer sempre e ele, o rei do marketing digital aqui da InsiderCast, Clayton Lúcio, a gente se encontra num próximo InsiderCast. Poxa, obrigado, Mar, obrigado, Rê, pela mensagem de hoje, acho que foi muito legal. Pessoal, muito obrigado por vocês assistindo até aqui. Uma coisa que eu achei bem curioso e bem legal foi realmente essa mensagem da Rê sobre finitude, porque quando você realmente tem essa consciência de que somos seres finitos, isso nos dá um novo sentido à nossa existência e nós acabamos valorizando as coisas que realmente importam, quando nós somos jovens, nós perdemos tempo, às vezes, com coisas que são tão irrelevantes, mas eu aqui no meu alto dos meus 35 anos eu também já comecei a ter essa reflexão que algumas coisas eu não vou conseguir fazer, mas com a minha sabedoria e o meu entendimento de vida eu posso focar em algumas coisas que eu acho que são relevantes e fazer aquilo. O meu insight é o seguinte, todo mundo tem um lugar ao sol e se você tem uma mensagem que realmente pode melhorar o mundo através daquilo que você pode ensinar, você deve comunicar essa mensagem em si. Sim, mas para se comunicar e realmente ser ouvido é preciso realmente ter uma comunicação única através daquilo que nos torna únicos. Cada um de nós somos seres humanos únicos, mas o mais engraçado é o seguinte, que o maior desafio para quem está começando é realmente se comunicar de maneira única. Então, se você tem esse desafio e você quer superar ele, eu super recomendo as redes sociais da Rê, porque lá você vai aprender muita coisa. Rê, novamente, muito obrigado, ensai diz muito obrigado e Fábio, é com você. Ah, e obrigado, Bá. Obrigado, Cleiton, Lúcio. Nossa, é uma honra, foi uma honra receber aqui a Rê, foi um episódio que passou voando essa nave que hoje viajou aqui a milhares de quilômetros por hora. Obrigado, Barra Rodrigues, e obrigado, Pathy Gimenez, por proporcionar essa entrevista. E o que ficou de grande insight para mim, a gente fala tanto aqui de humanização, que é o nosso propósito aqui do Insidercast Talk Show, humanizar as relações no mundo corporativo. E muito dessa humanização passa por humanizar as marcas, humanizar as comunicações. E olha o trabalho que a Rê divulga, da questão de ser genuíno no seu posicionamento e o quanto ela consegue impactar também com os cursos, as mentorias que ela proporciona para milhares de alunos, o quanto ela consegue transformar realmente vidas. mas sempre com o fundo da questão de ensinar ser genuíno e humanizar. A gente cobra muito nessa questão das relações no trabalho, mas muito passa também o quanto que o cliente se conecta com as marcas também por esse processo, o sucesso dessa humanização e dessa conexão. E o quanto ela consegue, a Rê, como ela disse muito aqui durante o episódio, trazer o público presente para esses conteúdos e o quanto ela consegue impactar pela empresa dela, os seus colaboradores e também os milhares de alunos que encontram por meio do conhecimento a transformação. Muito obrigado, Rê. E você, Insider, se você quiser se conectar mais com a gente, a gente tem um e-mail de contato, o contato arroba insidercast.com.br Manda lá sua crítica, sua dúvida, sua sugestão, segue também a gente nas nossas redes sociais, a gente está no arroba insidercast no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e nessas redes sociais no YouTube também para você acompanhar os nossos mais de 380 episódios. E também a gente está, convido a você também para um café, se você quer tomar um café com a gente, conhecer mais sobre comunicação humanizada, manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br A gente vai desligando aqui a nave mãe Insidercast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui! Fui! Fui!